E agora a gente fala sobre a Chapecoense está preparada e sem mudanças para enfrentar o Metropolitano. Kleber Santana falou ontem, no último trabalho da Chapecoense, como vai ser o Verdão enfrentando o Metropolitano, como vai se comportar, até porque a primeira fase está acabando e o título está muito próximo. Uma vitória para chegar aos 19 pontos e encaminhar de vez o título da primeira fase. Essa é a missão do capitão Kleber Santana e de todo o grupo do Verdão. O Guto fala sempre nos treinamentos, nas palestras, é o foco, a gente não pode perder o foco. O nosso foco é o título estadual, é difícil, é difícil, porque existem outras grandes equipes dentro da competição, onde nós respeitamos, mas a gente não perdendo o foco e seguindo trabalhando forte, acho que a gente consegue chegar no nosso objetivo. Então, cabe a nós jogadores ter essa conscientização para que a gente possa cada vez mais melhorar no dia a dia, porque dentro dos jogos vamos ser fortes para ir em busca sempre dos três pontos. Com o eleito completo, o Guto Ferreira vai manter a base das últimas vitórias do time da Chapecoense. O adversário de hoje é o Metropolitano, que tem a missão de buscar no campeonato a vaga na Série D. Temos um jogo difícil agora contra o Metropolitano, onde temos que ter a consciência que, mesmo sendo um jogo dentro da nossa casa, dentro do nosso domínio, a gente tem que ter a tranquilidade que a gente vem tendo nos jogos anteriores. Então, o grupo está bem ciente disso, bem focado em relação a isso, para que a gente possa fazer uma grande partida contra o Metropolitano e dar mais um passo. É importante, acho que já foram seis passos importantes que demos aí dentro da competição. Temos o sétimo agora, respeitar a equipe do Metropolitano e imprimir um grande ritmo, como a gente vem fazendo, para que a gente possa buscar mais uma vitória dentro da competição. A direção do Verdão Catarinense realizou promoções de ingressos e espera público o recorde até agora na temporada. Tudo para provar que a campanha é de qualidade. Essa coisa de que o estadual não serve, que o regional não serve, isso não existe. Qualquer competição a gente tem que disputar e disputar para ganhar. Porque existem os momentos dentro dos semestres, o primeiro momento nosso é o catarinense. Em sequência aí vem a Copa do Brasil com o brasileiro, mas que só vai se terminar praticamente no final da temporada, a Copa do Brasil um pouco antes. Então, assim, o nosso momento é o catarinense. É o campeonato de tiro curto, é o campeonato de dois turnos, os turnos de ponto corrido. Então, assim, a gente tem que ter a inteligência, a humildade para procurar fazer grandes jogos e chegar a esse objetivo. O objetivo nosso agora, o nosso primeiro objetivo é o primeiro turno. Nossa mini meta é o Metropolitano. Então, cabe a gente estar bem focado, procurar descansar o dia de hoje e amanhã e a tarde da quarta-feira para que a gente possa fazer um grande jogo à noite.